Destaque Especial 2017 O Programa do Transporte e Logística Urbana de Maracanau, Translogbid, compreende obras de melhoria nos principais corredores viários, interligação dos bairros periféricos com a região central do município, integração dos diversos modais de transportes e otimização da logística para o escoamento da produção do Distrito Industrial. Para conseguir essa captação financeira, o município de Maracanau, desde 2014, vem atendendo a uma série de requisitos, entre eles, a austeridade fiscal, equilíbrio nas contas públicas, capacidade de pagamento, a realização de consultas públicas e elaboração de relatórios e documentos. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os amigos que aqui estão. Eu fico muito feliz e honrado em receber essa grande homenagem da TV Maracanã, de toda a equipe que escolheu o programa Translogbid como referência dessa grande festa, uma linda noite e hoje nós estarmos aqui podendo receber essa homenagem. O programa Translogbid é um programa de mobilidade urbana e logística do município de Maracanau. Ele visa a ampliação de grandes corredores de nossa cidade que acessam o centro da cidade e conectam os bairros adjacentes. Visa também a gente poder utilizar melhor os corredores que têm jurisdição estadual e federal, no caso a ICS e o Anel Viário, para que nós possamos ordenar o fluxo de carga, de acesso de matéria-prima, de escoamento de produção, justamente tendo uma segurança viária para que não tenhamos um conflito com veículos de passeio, integrando modais de transporte, ciclovias. Nós temos também a integração das estações metroviárias, criando um complexo, um complexo de mobilidade urbana, para que nós possamos realmente melhorar a qualidade de vida de todos os usuários da nossa cidade, da nossa população, de modo geral. Então, aqui o prêmio não é do secretário CAE, não é da Secretaria de Infraestrutura, é um reconhecimento da gestão municipal, de sua eficiência, do seu fortalecimento institucional e do seu equilíbrio institucional. Parabéns a todos que fazem a gestão do prefeito Firmo Camussa, a gestão da Prefeitura de Maracanau.